salve rapaziada derivado leão começando mais um vídeo aqui no canal auto velozes hoje galera vamos dar uma gira aí nessas br aí né passado aí cara é um tempo aí sem gravar eu tava trabalhando aí que sem tempo tá atualizando o canal mas a gente vai postar um vídeo aí agora aí o golzão tá sujo né tô fazendo outra correria agora esse dia o canal tá ativo aí eu vou vir no povoado ali próximo lita já acompanha aí beleza galera então bora agora se inscrevendo aí ativando o sino da notificação o trânsito aqui hoje tá muito ruim aqui tô fazendo o recapeamento da BR né e aí você já viu e aí e aí e aí entra na frente velho ou O que é isso? Você vai subir até lá em cima, no neutro. Aí galera, já volta aí, tá? Galera, já voltando aqui, né? BR-030. Tem um dia que o cara faz uma ultrapassagem. É uma faixa continua. Tem muita irresponsabilidade. Galera, um videozinho curto, tá? Até quando ele tá gravando aí, mais conteúdo pra vocês, tá? Valeu, muito obrigado a todos que assistiram. E até o próximo video aí. Valeu galera, tchau, tchau. Tchau.